Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal né, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Neymar choca o mundo e se recupera antes do tempo previsto mais uma vez. Isso mesmo, o Neymar já voltou a treinar no gramado do Al-Ilau né, após aí mais de 8 meses afastado dos gramados, o Neymar tá de volta né, e voltou aí a participar de treinos do Al-Ilau. Também vem treinando pesado na academia né mano, e isso surpreendeu muita gente de como né, o Neymar se recuperou tão rápido, que é uma cirurgia aí complicada do joelho esquerdo que o Neymar fez né, que o tempo mínimo de recuperação é de 8 a 10 meses e pelo que tudo que indica, pelo que tudo indica né, o Neymar vai tá voltando aos jogos oficiais antes desse prazo né, como ele já fez em outras recuperações né, voltando antes do tempo previsto. Inicialmente o Neymar iria voltar só lá pro mês de outubro né, mas isso aí já vem falando muito nos bastidores que pode ter uma antecedência né, o Neymar pode tá voltando já aí no finalzinho ali de agosto ou no início de setembro, o Neymar voltando né, aos jogos oficiais do Al-Ilau. Ele vai participar de toda a pré-temporada com a equipe né, já treina na academia normalmente, treina no gramado né, e vai reintegrar aí o elenco após a volta né, do time da Austrália-Nemar, já vai tá reintegrando o elenco estando à disposição do técnico Jorge Jesus.